A meditação de hoje vai na energia de Xangô e é uma meditação de movimento. Então a gente começa inspirando e expirando, trazendo paz para esse momento. Inspira pelo nariz, respira pela boca e sente a música. Inspira, se transporta lá para a África, para o início dos tempos, para os primeiros habitantes do planeta. Quem quiser fechar os olhos, fecha. E quem quiser olhar para baixo, para manter o foco, é só se embalar na música. Mãos para cima, no joelho. E a gente sente a música com todo o corpo. Inspira e expira. Pode ir lá na frente, se quiser, ir lá atrás. Mãos para cima, embalado pelo som, pela voz. E vai e volta. E vai e volta. Nessa energia, sentindo Xangô menino conosco neste momento. E o corpo só balança, entrando no ritmo. Para que as tensões possam ir embora. E você vai só sentindo. Mexendo as cabeças todas, todo mundo mexendo sua cabeça. Nessa meditação do movimento. Se entrega. Não sinta vergonha. Sinta o movimento. Então, nós entramos na energia de Xangô. E Xangô nos acompanha neste momento. E a gente acalma por um instante. E ouve com o coração. E agora você coloca o corpo. Levantando o ombro Deixando todas as tensões irem embora Dois para lá Se sente lá na tribo Dançando Com o Xangô menino Joga a vergonha fora E só sente Todas as células do seu corpo Dançando junto com o Xangô Ombro para trás Para frente Todas as tensões irem embora com o Xangô Pode ser circular E você inspira e expira Ao som de Xangô menino E se prepara Para a cura Do chácara da garganta É ele que nós vamos Trabalhar hoje Na energia De Xangô menino Xangô é o orixá Da justiça E a justiça é feita através da palavra E da atitude Então que as nossas gargantas Tenham atitude Para fazer a mudança Que precisa Então Mão esquerda Para cima Recebendo a energia Do universo E a mão direita Aqui na garganta Para que Xangô menino Possa trabalhar A limpeza Do nosso Chácara Laríngeo O chácara da garganta Para que possamos Falar Só verdades Quem quiser Fechar os olhos Pode Quem quiser Ficar olhando Para baixo Também pode Quem quiser Levar a mão Até o joelho Para que você Possa ficar Confortavelmente Ombros Para trás A gente tem mania De fazer assim Relaxa E deixa o ombro E para trás Inspira E expira Pelo nariz Porque é a sua Garganta Que está sendo Trabalhada Então Só sente A cura Para que você Possa Falar E ter Atitudes De verdade Com você Mesmo E com os Outros Que te cercam No planeta E com os Xangô menino está junto comigo fazendo a cura da minha garganta e eu falo somente verdades. Xangô menino está junto com a cura da minha garganta. Xangô menino está junto com a cura da minha garganta e eu falo somente verdades. Xangô menino está junto com a cura da minha garganta e eu falo somente verdades. Xangô menino está junto com a cura da minha garganta e eu falo somente verdades. Xangô menino está junto com a cura da minha garganta e eu falo somente verdades. Xangô menino está junto com a cura da minha garganta e eu falo somente verdades. Eu me abençoo e abençoo a todas as pessoas com tolerância. Eu me abençoo e abençoo a todas as pessoas com amor incondicional. Xangô menino está junto com a cura da minha garganta e eu falo somente verdades. Xangô menino está junto com a cura da minha garganta e eu falo somente verdades. Xangô menino está junto com a cura da minha garganta e eu falo somente verdades.